Gente, o pessoal da BB Trends tá aqui, tô aqui com a van e vamos ver o quartinho, ó o suspense, olha o suspense, BBs! Meu Deus! Filha! Ai, eu vou chorar! Meu amor! O que é isso? Que coisa mais linda! O que é isso? Filha! É! Olha aqui! Ligou! Meu Deus! Que legal! BB! Ai, que legal! Gente, ela tá encantada! Aperta, aperta! Esse aqui é pra deixar aqui, o gatinho fica aqui, ó! Ele tá piscando! Aperta esse! BB! Faz assim, ó! BB! Vem ver a sua cama! Olha o seu canto de leitura, filha! Aqui! Olha ali! Olha aqui que coisa linda! Tem uma mesa! Pra você! Ai, meu Deus! Você tá encantada! Olha o bracão! Olha o seu paladóvel na casinha! Tá encantada! Meu Deus, filha! É por aqui, meu amor, que entra, ó! Por aqui! Seu nome! Ela tá muito feliz! Gostou, bebê? Você amou? Você amou? Eu amo! Mamãe! Ó, pra sair é por aqui! Que quarto partida! Meu Deus! Meu Deus! Me encosta, encosta! Ah! Gente, que legal isso! Filha, muito legal! Meu Deus! Se você gostou, bate palminha, então! Vamos bater palminha! Vamos bater palminha! Que legal! Me encosta, encosta! Ó, ó! Gente, que coisa mais linda! Eu tô chocada! Tá! Não, tô emocionada! Muito rápido! Muito rápido! Muito rápido! Agora, ó, agora é uma da tarde, é isso? Elas chegaram aqui dez da manhã, nove! Onze da manhã! Duas horas, elas fizeram as quartas inteiras! Eu tô muito chocada! Gente, olha esse tapete que lindo! Ai, um puff! Não, em quadro de parede, tá? Coisa mais linda da vida! Gostou, bebê? Eu já tô brincando! Bebê! Bebê! Bebê, manda um beijinho aqui, ó! Manda um beijinho aqui, ó! Bebê, manda um beijo aqui, ó! Bebê, manda aqui, ó! Um beijo! Peraí, vamos botar aqui! Tem que brincar! Vamos aqui, ó! Na mesa! Vamos sentar na mesa! Vamos sentar na mesa! Aqui, ó! Vamos sentar! Senta aqui! Senta aqui! Senta aqui! Oh! Tamanho! Ai, meu Deus! É uma xícara de chá! Ó, vamos tomar o chá! Toma bebê agora! Uma colherzinha pra mexer o chá! Ai, meu Deus! Amor, ela amou muito! Ela tá muito feliz! Você gostou? Vamos, mamãe! Hã? Ah, tá! É! Então manda um beijo, assim, ó! Um beijo, ó! Um beijo, ó! Um beijo! Um beijo! Ela tá cansado! Peraí, beijo, peraí! Não baixa assim! Bibi, você viu aqui ó? Ah, Bibi! Olha ali em cima! Ó! O que é isso? Que legal Está em choque Vamos ali ver Vamos sentar aqui Olha que legal Esse lugar Que demais É uma cabana Vamos esconder do papai? Vamos esconder do papai? Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde Cadê? Cadê, Betis? Cadê? Achou Gente, está muito perfeito Nossa, não tem nem como agradecer Não, olha até o negócio da tomada Bom, vou gravar todos os detalhes agora Não, olha até o negócio da tomada Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.